Olá, queridos irmãos do canal Católicos de Maria, é uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje para compartilhar uma história incrível e profunda, uma visão que a Santa Faustina Kowalska teve em 1937, algo que está intrinsecamente ligado a sua importante missão como apóstola da misericórdia divina, mas antes de entrar nessa narrativa extraordinária permitam-me relembrar brevemente quem foi Santa Faustina e como sua vida nos inspira até hoje hoje compartilho com vocês a história de Santa Faustina Kowalska, uma mulher cuja vida foi marcada pela compreensão profunda da misericórdia divina, nascida em 1905 em uma família modesta na Polônia ela cresceu imersa em uma fé autêntica, transmitida pelos pais, desde a infância Santa Faustina sentiu um chamado interior para a vida religiosa, mas seu destino teve que aguardar alguns anos, Santa Faustina passou parte de sua juventude trabalhando como empregada doméstica para apoiar sua família, no entanto um dia enquanto participava de uma dança com sua irmã sua vida mudou de maneira extraordinária, ela teve uma experiência profunda e transformadora uma aparição de Jesus flagelado que a repreendeu por sua hesitação em responder ao chamado divino esse encontro divino a levou a abandonar sua cidade natal e se dirigir a Varsóvia onde ingressou no convento das irmãs da bem-aventurada Virgem Maria da Misericórdia assumindo o nome de irmã Maria Faustina no convento Santa Faustina levou uma vida aparentemente simples realizando diversas tarefas incluindo cozinhar, jardinagem e carregamento no entanto sua vida foi marcada por experiências místicas extraordinárias em várias ocasiões Jesus apareceu a ela confiando-lhe a missão de espalhar a mensagem da sua misericórdia ilimitada pelo mundo ele revelou a Santa Faustina a imagem do divino misericordioso caracterizada por raios de luz que representam o sangue e a água símbolos do sacrifício redentor de Cristo esta imagem que vemos hoje nas igrejas em todo o mundo é um testemunho tangível da profundidade do amor misericordioso de Deus além disso Jesus instruiu Santa Faustina a recitar o Terço da Divina Misericórdia uma devoção simples mas profundamente significativa ele também encorajou a instituição da Festa da Divina Misericórdia a ser celebrada no primeiro domingo após a Páscoa bem como a oração na Hora da Misericórdia às três horas da tarde a hora em que ele morreu na cruz cada uma dessas práticas é um lembrete da misericórdia inesgotável de Deus e da importância de confiarmos nele especialmente nos momentos difíceis Santa Faustina registrou todas as comunicações divinas que recebeu de Jesus em seu diário que é considerado hoje uma joia de espiritualidade cristã nele encontramos sua profunda união com Deus e seu amor pelos outros especialmente pelos pecadores e pelos que sofrem Santa Faustina ofereceu-se como vítima pela salvação das almas e enfrentou com paciência as provações físicas e espirituais impostas pela vida sua saúde deteriorou-se devido à tuberculose e aos 33 anos ela partiu deste mundo em Cracóvia no dia 5 de outubro de 1938 sua vida é um exemplo de confiança em Deus e compaixão pelos outros em 2000 a igreja canonizou e proclamou sua padroeira do terceiro milênio sua mensagem de misericórdia é mais relevante do que nunca especialmente em um momento em que a necessidade da divina misericórdia é profundamente sentida agora voltemos nossa atenção para a visão impactante que Santa Faustina teve em 1937 quando ela se aproximava do fim de sua vida nessa visão o céu se abriu diante dela revelando uma cena celestial um trono luminoso onde o Senhor Deus estava sentado cercado por uma multidão de anjos e santos Santa Faustina também viu a Virgem Maria vestida de branco e azul orando com as mãos juntas uma voz imponente ecoou anunciando eis o tempo de graça para o mundo este é o tempo da misericórdia para os pecadores eu estou aqui para o tempo da justiça para os justos essas palavras precederam a chegada de uma chuva de fogo do céu que consumiu tudo na terra cidades, casas, florestas e campos foram envolvidos pelas chamas em uma representação vívida da manifestação da ira divina devido aos pecados da humanidade à medida que a visão se desdobrava Santa Faustina testemunhou os gritos de desespero de homens mulheres e crianças ecoando no ar clamando por misericórdia e ajuda no entanto ninguém conseguia escapar das chamas devoradoras que representavam a ira divina o céu ficou completamente escuro como se a noite mais profunda tivesse caído sobre a terra não havia sol, lua ou estrelas apenas o som do trovão ecoava na escuridão sacudindo a terra chegou a hora dos três dias de escuridão uma profecia prevista por numerosos santos e profetas ao longo da história da igreja durante esses três dias sombrios nenhuma luz artificial poderia penetrar na escuridão exceto as velas abençoadas que forneciam um frágil brilho de luz e proteção para aqueles que as acendiam com fé aqueles que ousavam sair de casa ou abrir as janelas corriam o risco de serem atingidos por raios ou assediados por espíritos malignos que vagavam pelo mundo tentando atrair almas para o inferno durante esses dias sombrios Santa Faustina testemunhou muitos anjos bons descendo do céu para ajudar os fiéis e aqueles que estavam no leito de morte Jesus e Maria apareceram em diferentes partes do mundo transportando conforto e incentivo para seus filhos muitos sacerdotes administraram os sacramentos com zelo e coragem apesar dos desafios e dificuldades a visão de Santa Faustina também revelou a presença de numerosos mártires dispostos a oferecer suas vidas por amor a Deus e ao próximo após os três dias de escuridão o céu se iluminou novamente e o sol brilhou como uma luminosidade nunca vista antes o fogo se apagou e a terra parecia renovada e exuberante uma grande cruz rosa luminosa apareceu no céu com a imagem de Jesus crucificado acima dela de sua cruz emanaram raios de luz que tocaram todos os seres vivos esta imagem simbolizava o triunfo da misericórdia divina sobre a justiça divina com magnificência e glória Jesus desceu dos céus acompanhado por anjos e santos preparando-se para julgar os vivos e os mortos de acordo com suas ações Maria, sua mãe também intercedeu por todos os seus filhos São Miguel Arcanjo pesou as almas na balança da verdade enquanto São Pedro com as chaves do reino dos céus abriu as portas para os bem-aventurados as almas dos condenados foram lançadas no lago de fogo onde reinavam o choro e o ranger de dentes as almas do purgatório foram libertadas dos seus sofrimentos e contemplaram a visão de Deus finalmente as almas dos santos foram levadas para o céu onde receberam a coroa de glória uma voz anunciou Eis que faço novas todas as coisas eu sou o alfa e o ômega o começo e o fim a quem tem sede eu darei gratuitamente da fonte da água da vida quem vencer herdará todas estas coisas eu serei seu Deus e ele será meu filho como diz em Apocalipse capítulo 21 versículo do 5 ao 7 a história de Santa Faustina é realmente incrível comovente e emocionante ela nos mostra a imensidão do amor de Deus por nós mas também a gravidade do pecado que o ofende ela nos exorta a converter-nos e a confiar na sua misericórdia que é mais poderosa do que qualquer mal esta mensagem nos prepara para enfrentar com esperança e vigilância os desafios do futuro conscientes de que no final tudo contribuirá para o bem daqueles que clamam a Deus na vida de Santa Faustina podemos contemplar o poder do amor misericordioso de Deus suas experiências místicas e a mensagem que ela recebeu nos lembram que mesmo nos momentos mais sombrios e difíceis a misericórdia de Deus está sempre pronta para nos receber podemos refletir sobre como podemos ser portadores de misericórdia na vida dos outros a história de Santa Faustina nos ensina que a misericórdia não é apenas um presente que recebemos mas também um presente que devemos compartilhar com generosidade e amor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Santa Faustina, apóstola luminosa da misericórdia divina interceda por nós ensine-nos a recorrer à misericórdia compassiva de Deus com humildade e confiança confiamos nossas ansiedades, medos e esperanças aos seus cuidados guie nossos passos no caminho da conversão e ajude-nos a ver os outros com olhos de misericórdia estendendo uma mão gentil e compassiva a Santa Faustina confidente da misericórdia divina intercessora incansável rogai por nós peça a Jesus que derrame sobre nós a sua misericórdia que cure as feridas de nossas almas e renove nossos corações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém deixe um sinal de fé nos comentários com um amém curtam o vídeo e inscrevam-se no canal continuem orando conosco até a próxima queridos irmãos e aí e aí e aí Obrigado.